Quando a área em torno de Shimabara, na ilha de Kyushu, no Japão, foi afetada pelo terremoto e tsunami de 1792, que matou 15 mil pessoas. Ninguém imaginou que as dezenas de fontes de água doce que começaram a jorrar um dia colocariam a cidade no mapa do turismo japonês e inspirar seu apelido agora famoso, Cidade das Águas. Existem pelo menos 60 fontes conhecidas em Shimabara. Mas essa não é a coisa mais louca sobre esse lugar, que também é conhecido como, Cidade das Carpas. Ocorre que a água limpa, sendo um dos recursos mais abundantes da cidade, flui pelos canais de drenagem ao longo de algumas ruas, e, em função disso, certo dia as autoridades decidiram colocar alevinos de Carpas Koi nos canais. Você provavelmente já viu algumas fotos de peixes Koi nadando em canais de drenagem, juntamente com legendas como, o Japão tem os canais de drenagem mais limpos do mundo, e isso provavelmente é verdade, mas não é como se você encontrasse peixes coloridos nadando em todas as sarjetas no Japão. Shimabara, juntamente com algumas outras cidades japonesas, como Ida Furukawa, Gujo Hashima e Tsuon, são os únicos lugares onde você pode testemunhar pajagens incríveis e, mesmo ali, não é em todas as ruas. A cidade de Shimabara decidiu introduzir a Carpa Koi em seus canais de água limpa em 1978, quando uma hidrovia de 100 metros de comprimento tornou-se o lar de várias dezenas de peixes. Logo se tornou uma atração turística popular e as autoridades continuaram a adicionar mais peixes Koi por toda a cidade. Hoje existem centenas deles nadando contra a correnteza e esperando para serem alimentados e admirados pelos turistas. Apesar dos sinais de, não alimente os peixes, as pessoas simplesmente não conseguem evitar, mas o Koi definitivamente não se importa. A Carpa Koi nadando nos canais de drenagem de Shimabara pode ficar bem grande, cerca de 70 centímetros de comprimento, e apresentar-se em diferentes variedades. Os habitantes locais têm muito orgulho de seu famoso Koi e se esforçam para manter suas casas aquáticas o mais limpas possível. Esteja você procurando seu próximo post viral no Instagram, ou apenas quer se sentar em bancos da rua e simplesmente olhar a bela Carpa Koi, os canais de drenagem de Shimabara são dignos de uma visita, pelo menos uma vez na vida. A CIDADE NO BRASIL